Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta segunda-feira dia 15 de agosto de 2022. Basquete. Na noite da última sexta-feira o AZ Araraquara voltou à quadra, mas acabou sofrendo nova derrota dentro do Paulista de basquete. Diante do Bauru Basquete, a equipe foi superada por 97 a 82, 51 a 40 no primeiro tempo para o time da casa, em partida disputada no ginásio Panela de Pressão pela quarta rodada. Os destaques da partida ficaram para o armador Larry Taylor do Bauru, sextinha da partida com 18 pontos, e para Gustavo Skaglia do AZ com 17. Com resultado, o AZ ocupa a quinta colocação da classificação geral com 5 pontos, sendo uma vitória e três derrotas nos quatro jogos disputados. Agora, o time araraquarense volta à quadra pelo Paulista no dia 21, domingo, quando recebe o Rio Claro, às 5 horas da tarde, no ginásio do SESI. Brasileirão. Os paulistas voltaram a campo pela 22ª rodada. No sábado, no derby entre Corinthians e Palmeiras, o Verdão levou a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0, em plena neoquímica arena. O único gol do jogo foi marcado por Rony, só que contra. No domingo, foi a vez de São Paulo e Red Bull Bragantino fazerem o outro duelo paulista da rodada, e o tricolor levou a melhor. Jogando no Morumbi, a equipe venceu por 3 a 0, com gols marcados por Nestor, Caleri e Igor Vinícius. Por fim, o Santos foi até Belo Horizonte encarar o América Mineiro, e foi derrotado por 1 a 0, em partida realizada no Independência. O único gol do jogo foi marcado por Pedrinho. Após os jogos, a classificação mostra o Palmeiras na liderança absoluta do Brasileirão, agora com 48 pontos, abrindo 9 de diferença para Flamengo e Corinthians, que tem 39. Em terceiro está o Fluminense, com 38, seguido do Atlético Paranaense, com 37 e Internacional, com 36, fechando o G6. Ed Bull Bragantino e Santos aparecem em nono e décimo lugar, com 30 pontos. O São Paulo é o décimo primeiro, com 29. Categorias de base. Na manhã do último sábado, a Ferroviária se despediu com vitórias nas categorias Sub-15 e 17 do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Cândido de Barros, no Jardim Botânico, o Sub-15 fez clássico contra o Botafogo e venceu pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Giovani, aos 6 minutos da etapa inicial. No jogo de fundo, o Sub-17 fez bonito e goleou o Tanabi por 4 a 1. Endrio, Cauã, João Gabriel e Vinícius Pereira fizeram os gols da locomotiva, enquanto Vinícius Leal descontou para o time visitante. Com os resultados, o Sub-15 Grenat terminou na terceira colocação do Grupo 16, com 6 pontos, enquanto o Sub-17 ficou com 4, também na terceira posição do seu grupo. Já no feminino, a Ferroviária foi a grande campeã do Campeonato Paulista Sub-15. No início da noite do último sábado, as Guerreirinhas Grenats encararam o Centro Olímpico e venceram por 3 a 1, em jogo único disputado no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Grande destaque da partida ficou para a atacante Grenat, Gabi Pusch, autora de 3 gols. Nicole descontou para o Centro Olímpico. Comandada pelo técnico Anderson Clayton, a Ferroviária obteve 4 vitórias nos 4 jogos disputados dentro da competição, terminando invicta e com 100% de aproveitamento, marcando 30 gols e sofrendo apenas 1. Gabi Pusch foi a artilheira da competição com 12 gols marcados. Este é o segundo título estadual conquistado pelas categorias de base do futebol feminino da Ferroviária na temporada. No último dia 30, as Guerreirinhas Grenats conquistaram o título do Paulista Sub-20, vencendo São Paulo por 1 a 0 na fonte. Brasileirão feminino, no domingo de dia dos pais, Ferroviária e São Paulo duelaram na fonte luminosa e ficaram no empate por 0 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final. Com poucas chances claras de gol, as equipes fizeram um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, com as Guerreiras Grenats chegando mais ao campo de ataque, mas sem efetividade. Já na segunda etapa, as soberanas começaram a aproveitar os espaços da defesa Grenat, mas ofereceram pouco perigo até a meta de Luciana. Agora, as equipes voltam a se enfrentar pelo jogo da volta no próximo domingo, dia 21, às 8 horas da noite, na Arena Barueri. Um novo empate levará a decisão por pênaltis. Na quarta-feira, dia 17, a Ferroviária volta suas atenções para o Paulistão feminino. As Guerreiras Grenats enfrentarão o Taubaté, às 11 horas da manhã, no estádio Joaquinzão Fora de Casa, pela segunda rodada. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! E até a próxima!